Olá, meu nome é Henrique, estudante da Universidade Federal do ABC e vou apresentar o trabalho desenvolvido aqui para a Heratia 2021. O trabalho é implementação e comparação de ferramentas de programação para a memória persistente. Então, o que acontece? Vou passar aqui uma breve análise histórica para a gente chegar até os dias atuais para conseguir explicar melhor a importância do trabalho e onde a gente quer chegar com isso, com o trabalho. Então, começando aqui. Sobre memória, tem dois tipos basicamente de memória. A memória volátil, que é rápida, mas os dados se perdem quando parte a energia. Então, por exemplo, se a memória RAM, quando se reinicia o computador, os dados, eles se perderam na reinicialização, que fica sem energia e aí os dados somem. E a memória não volátil, basicamente que é a memória persistente, que tem uma alta latência de acesso a dados, ela é comparada com a volátil, ela é bem mais lenta, mas os dados, elas ficam sem energia. Então, o HD, por exemplo, que é o mais conhecido, se você reiniciar com o seu computador, o programa que você instalou mais cedo, ontem, semana passada, eles continuam quando você liga o computador de novo. Então, essa é a vantagem da memória persistente, os dados ficam salvos mesmo, sem energia. Então, o HD, que é o mais famoso, o cara que popularizou, o cara mais popular de memória persistente, ele tem os problemas e mais vantagens. Basicamente, a vantagem dele é ser persistente, que quando reinicia o computador, ele fica lá, os dados continuam lá. Mas a desvantagem, primeira, ele é mecânico, tem um disco e uma agulha, tipo, o tempo inteiro em movimento nele e isso traz mais desvantagens. Primeiro, a latência de acesso aos dados. Por sua natureza mecânica, tem um disco lá rodando a X RPM e uma agulha indo voltando, o HD é lento. E por causa disso também, o HD consome bastante energia. Então, tem um disco lá rodando o tempo inteiro e alta velocidade e uma agulha indo voltando, então, isso fica gastando lá energia o tempo inteiro. Depois do HD, o SSD, que é baseado em chips semicondutores. Então, ele dispensa essa natureza mecânica do HD. Então, ele tem um consumo de energia menor, porque não tem um disco e uma agulha lá em movimento o tempo inteiro. O tamanho dele é compacto, né? Não precisa do disco gigante e uma agulha também. E a latência dele é bem menor que o HD. A gente vai ver uma comparação no próximo slide. E um dos pontos principais do SSD é que a interface foi feita compatível com o disco. Então, se você migrar de um para o outro, se tem a entrada SATA nos dois, foi, tipo, fácil. Então, consegue desplogar o HD, conectar o HD e pronto. Aí, tem aqui a comparação. Eu já aproveito para fazer a introdução sobre a memória persistente, que é um chip, um chip novo perto do processador. Vamos lá. A primeira coisa é que o HD tem aqui um... Ele é meio lento aqui, mas tem bastante espaço de armazenamento, mas o HD tem um tempo aí de 10 milissegundos. O SSD já é bem mais rápido que o HD, que está entre 10 e 100 microsegundos. E aí, vem a memória persistente, que é um hardware novo, tipo, da Intel, que vem com uma placa do Intel Optane. Então, é um hardware novo que é bem rápido. A localização dele também é bem mais perto do processador. E ele chega em um desempenho muito bom. Então, aqui está menor que um microsegundo, e a ideia dele é evoluindo até chegar, tipo, na mesma velocidade até mais rápido que a RAM. No momento, a gente consegue ver aqui que ele está, tipo, embaixo da RAM, em termos de performance, mas, assim, o tamanho dele é bem maior que o da RAM. Então, aqui tem uma diferença de performance bem menor do que entre o SSD e a RAM. A ideia de memória persistente é ir evoluindo, evoluindo e chegar perto da RAM, se quissá substituir a RAM. Então, nesse futuro em que a gente tem memória persistente, em que o seu computador reinicia e os valores continuam lá trabalhando como RAM, abre um leque gigante de novas oportunidades. Então, o que acontece? Como a gente vai fazer essa transição e as ferramentas que a gente usa para desenvolver hoje para a memória persistente e amanhã para esse novo tipo de memória persistente. Então, hoje, no caso, a gente usa, a gente salva as coisas em arquivos, a seleção binária, salva como texto e recupera depois quando a aplicação reinicia-se e você vai lá no arquivo e lê. Essa memória persistente, ela é endereçável por byte. Então, é como se fosse um ponteiro e... Então, você precisa do endereço do ponteiro e na próxima execução do programa ela já vai estar com o valor salvo lá. Então, a ideia do trabalho foi desenvolver uma biblioteca para comparar a interface entre o jeito que a gente usa a memória persistente hoje, que é o fstream, que é usando arquivos, porque é para uma proposta de memória persistente. Então, a gente usou a biblioteca do PMDK, que é a biblioteca mais madura, por enquanto, de desenvolvimento de memória persistente. Então, é comparar o uso dessas duas bibliotecas, uma já madura no mercado de arquivos com a PMDK, que é nova de memória persistente, uma nova tecnologia que está aí emergente. Então, a ideia é essa. Quais são as diferenças entre elas? Para emitir essa diferença, a gente criou o dbkv, que é um banco de dados-chave-valor. Esse banco de dados foi usado para estudar as diferenças entre o PMDK e o fstream. Então, para esse banco de dados foi implementado as operações básicas, inserção, remoção e consulta de elementos. E, enquanto a gente estava implementando essas operações, foi anotando os problemas, as diferenças e as dificuldades encontradas. Basicamente, o banco de dados, a gente criou duas implementações dele. Então, uma foi utilizando fstream. Então, o banco de dados pode funcionar de uma maneira, escrevendo e lendo de arquivos. Os arquivos foram feitos em serialização binária. E a outra maneira de utilizar, usando o PMDK, que ele vai rodar usando a memória persistente, endereçável por byte, com o novo esquema de memória persistente. Bem, algum desenvolvimento, eu listei alguns pontos importantes aqui, das principais diferenças entre as duas implementações. A primeira é que, logo na montagem do ambiente para o PMDK, a gente encontrou umas dificuldades, porque o ambiente é um problema por enquanto. Essa tecnologia de memória persistente precisa de um hardware específico para ela. Então, precisa do Intel Optane, o chip específico, e esse hardware a gente não tem disponível no momento. Então, para isso, a gente precisa usar um ambiente simulado. E mesmo para simular o ambiente, é complicado simular o ambiente, porque precisa mexer nos parâmetros do kernel, precisa fazer uma série de configurações para conseguir simular o funcionamento da memória persistente. Então, logo de cara, tem uma barreira alta para começar, antes de escrever qualquer código, para começar a montar o ambiente para conseguir escrever o seu programa, para teste. Outro ponto é que o PMDK não oferece persistência de tipos complexos. Isso foi um problema, porque o banco de dados de chave-valor foi criado string-string, chave-string e valor-string. E isso é um problema porque string é, por natureza, um tipo complexo. String é nada mais que um vetor de char, e o PMDK tem um problema para trabalhar com o tipo complexo, esses vetores. Então, na prática, a gente precisou fazer uma camada intermediária para abstrair esse vetor de char para se realizar de uma outra forma. Mas o PMDK tem alguns outros pontos que são bem evoluídos, por exemplo, transações. O PMDK oferece transações de maneira bem simples, tipo, já vem implementada na biblioteca, e em contrapartida para arquivos convencionais, se você quiser fazer sincronização ou algo do tipo, vai ter que usar técnicas que os bancos de dados usam, né? Tipo, write and write log ou algum outro tipo de algoritmo. Mas o PMDK já vem com essa parte pronta e fácil de usar. Então, se você quiser trabalhar com transações, o PMDK já está bem maduro nesse aspecto de sincronização. Para concluir, utilizar escrita em arquivos convencionais é mais simples. Então, trabalhar com arquivos de maneira gerais é mais simples. Porque o arquivo, assim, todos os sistemas operacionais já dá suporte. É uma tecnologia bem madura. Então, é bem mais simples. Tem bastante documentação em qualquer lugar. Então, é bem tranquilo. Com o PMDK, não foi tão tranquilo. Principalmente por esse problema de tipos complexos. Como a biblioteca que a gente criou foi um... Usando string string, tipo complexo foi um problema. A gente precisou criar uma camada intermediária para trabalhar com string. E último ponto. É que o PMDK precisa evoluir para ser um substituto dos arquivos convencionais. Porque ele está legal para fazer pesquisa e estudos. Só que para substituir efetivamente, precisa evoluir um pouquinho mais. Principalmente por esse problema de tipos complexos. De vetores. É isso. Espero que tenham gostado. E... E... Um... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL